Manda um abraço carioso ao meu parceiro E todo esse caminho é ser e dó Se eu não me engano agora vai me deixar só Segundo passo é não me atender Terceiro é se arrepender Se o que dói me doer se eu e você Deixa, deixa mesmo disso é importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando tiver jogada a chave torna Deixa, deixa mesmo disso é importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Vamos olhar pra cá já foi nóis É, já tá ficando chato, né? Tá enchecendo essa coisa Prepara que eu já tô me preparando E quando você tá indo eu tô voltando E todo esse caminho é ser e dó Se não me engano agora vai me deixar só Segundo passo é não me atender Terceiro é se arrepender Se o que dói me doer se a loja que é salta a voz canta e calma esse Bruno Raírez C.B.S. de Ipiaú Vai tentar abrir a porta desse amor Quando tiver jogada a chave fora Deixa, deixa mesmo disso é importante Vai deixando a gente pra outra hora Deixa, deixa mesmo disso é importante Vai deixando a gente pra outra hora Quando se der conta já passou Quando se der conta já passou Vamos olhar pra cá já foi nóis Bruno Raírez C.B.S. de Ipiaú Quem me vê dançando assim Vão pra frente e gira a tira Eu tô limando você na minha vida Eu tô limando você na minha vida Quem me vê dançando assim Vão pra frente e gira a tira Eu tô limando você na minha vida Eu tô limando você na minha vida Miel Bandes, ou Moral de Baitama 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 Miel Band, Miel Band Miel Band, Miel Band Bruno Raire, CBS de Ipiaú Miel Bandes, o Moral de Baitaba Foi lá no baile que ela passou E como sempre de outro Fui lá no baile que aconteceu Ela parou e me chamou Cunhavinha, cunhavinha Se é tudo de bom Saboquinha, saboquinha Me marcou com batom E aí, Jiquinha Dá uma lapada no chão 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 Luzinho que vai mandar É pra tu obedecer Bota a mãozinha no chão E começar a mexer Luzinho que vai mandar É pra tu obedecer Luzinha no chão e começar Tua boquinha, tua boquinha Tua boquinha, tua boquinha Me marcou com batom Tua boquinha, tua boquinha Se é tudo de bom, um tabuquinho, tabuquinho Me marcou com a roupa, me marcou com a roupa Pialfantes.com, o moral que vai acabar, tamo junto hein Foi lá no baile que ela passou, e como sempre todo molhou Foi lá no baile que aconteceu, ela parou e vem e chamou Ô novinha, ô novinha, se é tudo de bom Ô novinha, ô novinha, ô novinha, tá com combatão Llega para o bolinho, dá uma lápada no chão Dá uma lápada no chão, dá uma lápada no chão Dá uma lápada no chão, dá uma lápada no chão Vizinho que vai mancar, é pra tu obedecer Bota a mãozinha no chão e começa a emergir Vizinho que vai mancar, é pra tu obedecer Vinha de chão e começa a... Ô novinha, ô novinha, se é tudo de bom Ô novinha, ô novinha, ô novinha, tá com combatão Ô novinha, ô novinha, se é tudo de bom E a bocinha, a bocinha, tá com combatão Joga aí! Alô Thiago Paredão Tomigaia! Alô Thiago Paredão Tomigaia! O que é isso?